Para melhorar a gestão dos recursos hídricos nos estados, vão ser investidos até 750 mil reais por ano. O repasse do dinheiro vai depender da adesão ao programa pela gestão das águas, que foi lançado hoje pela Agência Nacional de Águas. Vão ser destinados 100 milhões de reais para serem investidos em cinco anos. Os estados serão incentivados a adotar ações que melhorem o gerenciamento das águas. As diferenças regionais serão levadas em consideração no pacto pela gestão das águas. Cada estado definirá suas próprias metas para o gerenciamento hídrico e os recursos serão liberados conforme essas metas forem atingidas. O governo federal está passando esse recurso mediante uma pactuação de enquadramento nas categorias de metas e essas metas a serem cumpridas pelos governos estaduais serão discutidas e acompanhadas no âmbito dos conselhos estaduais de recursos hídricos. O resultado disso será discutido e a própria mensuração de desempenho da Agência Nacional de Águas será discutido no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, fazendo com que a população, a sociedade civil, possa se engajar e ajudar, dar celeridade a esse aperfeiçoamento da gestão de recursos hídricos. A adesão ao programa será voluntária. Cada estado poderá receber até cinco parcelas anuais de 750 mil reais caso cumpra as metas estabelecidas. Não é só investimento em obra, isso aqui é um programa de gestão que os estados terão que atingir. Até instrumentos mais complexos, como a própria lei prevê, em caso de bacias de alta criticidade, a cobrança pelo uso da água, a necessidade de um instrumento muito particular que é chamado de enquadramento pelo uso da água e até a existência de agências. Então, no caso mais, vamos dizer assim, de bacias menos críticas, a necessidade do monitoramento e de um cadastro mínimo de usuários e da adoção das outorgas para os principais usuários. No outro extremo, a adoção de todos os instrumentos previstos pela lei das águas.